O que é que tanto você conversou com o Nelson? Que tipo de armação vocês tramaram? Repete pra mim o que você disse. Repete que você não quer mais saber da Diana. Não quero mais saber da Diana, eu já esqueci ela. Precisa ir tão longe pra ver isso, hein? Minha jabra é a cabeça da gente, dá uma saudade que a gente tem um carro. É dessa vez, é sério. É pra valer? É pra valer, sério. Acabou, acabou. Nelson! Nelson! O que? Não, eu não vou sair daqui, Nelson. Oi, Nelson. Oi. Por que você não respondeu? Fiquei surpreso, amor. Não esperava que você me procurasse. Quer dizer, não agora, imediatamente. Mas eu tinha esperança de que isso fosse acontecer um dia. Pois é. Preciso muito conversar com você. Claro. Sinta. Pode falar. Pô, você foi até Portugal me procurar e... Que ideia mais boba, né? O que eu achava? Que a cidade do Porto era que nem a Lapa. Que era só chegar lá que eu ia te achar, te encontrar numa rua. Não, não foi boba. Eu achei muito carinhosa até. E eu nem tava lá no Porto. É, me contaram. Você foi colher as uvas e acabou resolvendo o problema da herança e tudo. E... E te contaram também que eu encontrei o cara por quem eu pensei que tava apaixonada e... Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá? O que importa é que você voltou. E veio me ver. Você imagina como é que eu tô me sentindo, Diana? O meu coração parece que vai explodir de tanta felicidade. Porque você tá aqui comigo agora na minha frente. Eu precisava te dizer que você tava certo, entendeu? Eu agi feita uma adolescente. Ridícula. Uma tola. Diana, não precisa. Tudo bem? Deixa eu terminar. Eu pensei. Eu realmente pensei que tava vivendo uma grande paixão. Mas tudo não passou de uma grande mentira, isso sim. Você disse que duvidava que esse cara me amasse de verdade, não disse? É. Mas eu tava certo. Se eu tivesse te escutado, não tinha feito a burrada que eu fiz. Tá, vamos esquecer tudo isso, tá? Vamos olhar pra frente, fazer novos planos. Preciso assentar a minha cabeça, cuidar da minha família. Tá bom, eu vou estar aqui do seu lado. E quando tiver tudo resolvido, a gente começa a planejar, meu amor, o nosso futuro. Como assim? Não, eu não vou te pressionar pra casar logo. Eu sei que você tá precisando de um tempo agora, mas a gente pode ficar noivo e deixar pra marcar a data no ano que vem. Peraí, você tá confundindo tudo. Eu? Você que me procurou, meu amor, você veio até aqui pra... Pra agradecer teu carinho. Pra dizer que eu fui injusta com você. Mas nada mudou entre a gente. Eu pensei que você não queria mais saber do tal cara que você tava querendo voltar comigo. Peraí, eu nunca disse isso. Nelson, eu sou mil perdões, Nelson. Olha, eu juro que eu não queria te magoar de novo assim. Eu só queria te agradecer. Você agiu comigo. Vai, vai, vai embora, Tiana. Deixa eu sozinho, por favor, por favor, por favor. Deixa eu sozinho. Eu não estou entendendo o que queres, a gente. Então eu te explico. O tal rapaz, o namorado da Diana, esteve aqui com você, antes de me procurar. Você tiver uma conversa longa. E eu quero saber o assunto. Sinceramente, não me recordo. Você quer que eu te dê um soco pra refrescar tua memória? Hã? Eu vou te dar um desconto, Alexandre. Afinal, o choque de descobrir que a brasileirinha não valia nada deve ter sido grande. Se você quiser mais uma palavra que não seja a resposta à minha pergunta, eu te boto no olho da rua. Eu quero saber o que você conversou com o Nelson. Eu sou empregado da tua mãe. Recebo quem ela manda receber. E não tento te fazer relatórios. Ah, e quanto ao noivo da brasileirinha, eu não me recordo. Também não teria por que me recordar. Dezenas de brasileiros visitam a cave. Se eu descobrir que você está de conluio com a minha mãe pra prejudicar a Diana... Quem não deve, não teme, Alexandre. Você pode ter certeza que eu vou descobrir se você deve ou não deve. Oi, Alexandre. Saiu imediatamente após a discussão que teve com a senhora. Mais uma refeição solitária. Pode servir. Desliga-se o telemóvel, Fátima. Excessos e tristezas não devem à mesa. A hora do almoço é sagrada. Não admito ser interrompida. Tenha certeza que não quer atender. É o José Carlos. Ele menos que qualquer outro. Manda-o ligar numa hora. Estou. José Carlos. A dona Zenilda pede que tu ligues dentro de uma hora. Ele diz que é muito urgente. Nada é mais urgente do que a minha fome. Urgência. Diz-me logo que queres, não me atormentes mais. Como é que ele descobriu? Quem contou? Quem contou? Descobre quem foi. E despede sumariamente. E tu, seu cacho podre, seu coiso inútil, seu incompetente, te prepara para a sova que vais levar. Vais virar geleia de uva. É mais um dia que não passa. É mais um dia que aparece como uma fechada de dois pulos. O que que tem essa aí, da jururu? Levou-te fora da Diana. Mas ele não disse que não queria mais saber dela. Ela que veio me procurar e eu dispensei. Tá querendo enganar quem, hein, Nelson? É, cara, quero que você faça o trabalho pra mim. Agora não dá, tá na hora do meu almoço. Edgar falou que ficar de estômago vazio dá úlcera. Calma, já. Levar fora de mulher também, viu? Uma, duas. Sem nem mais uma palavra. A dona Alba tá aí? A dona Alba saiu, me deixou com um banho pequeno. Deixa que eu te ajudo. Não, obrigada, não precisa, não. Que cheiro é esse? Ah, meu Deus, esqueci o pão no forno. Deixa, deixa que eu cuide. Vou chegar o cliente. Tá bom, obrigada. Oi, Edgar. Oi, 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 Tânia. Você tem um chá aí, alguma coisa pra enjoo? O que você, você não tá se sentindo bem? É, tô com um negócio entalado aqui, sabe? Tá difícil de digerir. Você comeu fritura, será? Não, não exatamente. Você comeu carne vermelha? Porque é, isso é pior que cicuta, Tânia. Imagina o tempo que isso fica no seu organismo. Na verdade, eu tô com um pouco de falta de ar. O que você sabe, Edgar? O que você for tirar, será? Uma reação alérgica? É, acho que você tem que fazer uma respiração boca a boca. Surpresa, o polo queimou e tá... Ai, eu não sabia que vocês dois... Não, não é que a Tânia teve uma reação alérgica? Você não me deram explicações, Edgar. Notícia do Jean? Não. Ele não aparece aqui desde ontem. E também não voltou pro quarto no hotel. Obrigada, Zazinha. É isso tudo mesmo? Como eu disse pra vocês, esse dinheiro vai ser pago em cinco preções ações. Mas é o meu dinheiro, amor. Pois é, né? Puxa, se o papai tivesse ideia do quanto valia esse terreno, jamais teria se endividado. Ai, meu Deus do céu, Miguel. Agora, minha filha, temos o dinheiro pra pagar a dívida. A gente precisa descobrir agora quem foi que pagou esses fornecedores e a gente tem que se livrar de mais essa dívida também. É, eles dizem que o pagamento foi feito em dinheiro vivo e que o desconhecido ainda pediu um recibo em nome do bar. Isso tá muito estranho pro meu gosto. Eu não quero me endividar com mais ninguém. Ainda mais com uma pessoa que não quer se identificar. Imagina. Você vai exigir alguma coisa em troca? Minha filha, você precisa entender uma coisa. Que se esses fornecedores não tivessem sido pagos, sabe o que teria acontecido? As portas desse bar estariam aqui, ó, no chão. Não, mas a manhã mesmo eu tô resolvendo isso. Eu vou aos bancos e a primeira coisa que eu vou pagar vai ser a hipoteca da casa. Ai, graças a Deus. É, mas é bom separar o dinheiro do agiota, hein? Ele vai voltar aí e vai querer o dele. Ai, eu não vejo a hora de me julgar desse pesadelo, viu? E que não me apareça mais nenhuma. Outra noite de lua é lá que tá O sabor da paixão e hoje eu vou ficar Beijo bom entre o anis e o maracujá Pera, uva, nação e canção Quase noite o orvalho vem serenar A saudade crescendo pela manhã Tem que me brilhar, rezar, entre o dó, ré, mi, fá, sol, lá Outra, as caídas de um violão Se uma roda gigante quiser girar O instante que eu não consegui guardar Vou querer o sabor da paixão E há entre o que eu já passei E aquilo que eu inventar E aqui está a prova de crime E nem a prova Porque o Silvano resolveu gravar com uma câmera E apontou para um anjinho Dez minutos de anjinho sem som Em nenhum segundo do agiota Se eu não tivesse insistido neste gravador Por favor Foi muito corajoso da parte de vocês E uma grande prova de amizade Eu tenho certeza que a família da Diana Vai ficar muito sensibilizada Por favor Obrigado Pani, Pani Hermínia vai adorar É, mas Infelizmente não vai ajudar muito Não Por quê? Porque a agiotagem Apesar de ser considerada crime de usura É muito difícil de provar Quer dizer Não há recibo Nada de concreto Quer dizer então Que vampiro Sanguessuga Não vai para Xengró Quer dizer que ele vai continuar solto Para cobrar com juros Até a nossa dívida Quarenta por cento Sobre dez mil reais São quatro mil reais Jogados no lixo Sem falar na possibilidade De sermos perseguidos pelo miliante Miliante? O que é miliante? Bandido Mas como é que eu podia adivinhar, Quintino? Não, claro que não Claro que você não poderia adivinhar Você está preocupado com as suas erucubrações Você fica criando coisas Ideias maravilhosas E depois não consegue realmente Saber das consequências Você, você, culpado Culpa é sua Claro Você devia ter primeiro Falado com o doutor Xavier Antes de acertar a ideia Agora, olha aí Que estamos Temos que pagar Quatro mil para a giota Culpa sua Minha Sim, sim Absurdo Mais, Ana Eu não quero ouvir teu samba Tá entendendo? Eu não quero ouvir Mais do que isso E você começar a cantar Que eu vou buscar Não, então não se preocupa Que hoje não tem dó Não tem sol Tem só um coração Que bate mudo e triste Aliás, nem bate Mudo e triste Por sua causa Ah, não vai cantar não Eu vou cantar como? Eu vou cantar como? Se minha inspiração Se minha alegria Foi-se embora com você, Laysa O samba morreu dentro de mim Mas mesmo assim eu penso Mas mesmo assim eu penso Se você não poderia Não Não poderia não Tá? Laysa, Laysa, Laysa Laysa Fale aqui, ô Juca Eu não caio mais nesse seu papo de malandro Tá me entendendo? Acabou E não me interessa nem um pouco Se o seu samba ressuscita Não ressuscita Não tô nem aí Minha Laysa Minha linda Será que tu não percebe Que se tu continuar pisando assim No meu coração O amor que eu sinto por você Pode esvair se acabar Só lamento, tá, Juca? Mas tu não percebe Que eu tô aqui me humilhando Que eu tô implorando E eu posso parar de fazer isso? Parece que você não me pega aqui Eu tô saindo pra uma reunião em São Paulo Aliás Achei que vocês tinham desistido Na enoteca, né? Deixaram aqui sozinho Com um monte de pepino Pra resolver Desculpa, Luís Felipe Eu sei que devia ter voltado antes Mas com o acidente Do caminhão Dos vindimeiros A dona Zenilda Contratou Portugal inteiro Pra vindimar E quando a dona Zenilda manda A prudente obedecer Olá A secretária já deu uma dalkoviteira O que é que houve desta vez Entre ti e a Branca? O eterno problema Ter filhos, não ter filhos Ela concordou com a adoção Depois voltou atrás Saí de casa por um tempo Tô lá no apartamento do Hugo Eu tô sem paciência Para as maluquices da Branca Fala, Gaspar Luís Felipe É a dona Branca na linha 2 Por favor, Gaspar Diz que eu já fui pra São Paulo Mas ela não acredita em mim Paciência Eu não vou atender Sim, senhor Será que não é melhor vocês conversarem? Conversa mais Mais Não adianta A Branca não Não me escuta Não entende o que eu digo Ou pelo menos fiz que não entende Eu tô começando a achar que as nossas diferenças Vão muito mais além dessa história de termos filhos Fora de casa Em casa do Hugo Aquele mulherengo Olha, só espero que não te metas em nenhuma confusão Olha, eu tenho que te passar umas coisas antes de ir pra São Paulo Cuidado, cuidado Isto é um estojo antiquíssimo para uma flauta É quase uma relíquia Um estojo antigo para uma flauta? Por acaso isso não seria um presente para uma certa flautista? Que por acaso é casada É, depois sou eu que vou me meter em confusão, né? Oh, minha amiga querida Desculpa, viu? Eu nem pude te dar atenção ontem Imagina, Diana Eu sei que você também tá cheia de problemas Eu entendi Por que você me disse que tava tão aflitinha Que tinha brigado com o Orlando Que tava precisando desabafar É, tá tudo meio difícil, sabe? Já resolvemos Agora está tudo em paz Já fizemos as pazes Estamos até em lua de mel já Que bom Poxa, você tirou a sorte grande, sabia? Acho que não tem nada mais difícil do que ser feliz com o homem que a gente ama Tanta decepção, tanto desencontro Ué, que papo é esse, amiga? Não entendi A sua irmã me disse que você tava apaixonada O que aconteceu? Vamos lá, Isa? Ah, só um minuto Tenho que ir, amiga Mas olha, fica bem, tá? Vamos combinar o seguinte? Vamos se encontrar mais tarde pra gente conversar? Eu preciso muito saber essa história toda Nem queira, amiga Uma história tão triste Vamos se encontrar mais tarde Vamos se encontrar? Vamos se encontrar Vamos se encontrar Fátima, estás mais calmo, depois do corrupio que me veste ontem à noite? Você quer saber? Estou com a cabeça mais quente do que antes. Então vai-te daqui. Esta é a minha hora de beleza e eu não estou para emoções. Você sabe se o tal noivo da Diana tem alguma ligação com o José Carlos? Página virada, Alexandre. Página virada. Não me mates com tal assunto. Mãe, dá para me responder? Porque eu haveria de saber uma coisa dessas, Alexandre. Não é da minha alçada, né? O senhor José Carlos tem ligações com quem bem entender. Eu só cuido de relações profissionais. Precisamente, mãe. Eu sei que o José Carlos não passa sem falar com você. Ele não ia conversar com um brasileiro sem a tua permissão. Eu não minto, Alexandre. E eu não estou interessado nos teus dessabores, nas tuas agruras amorosas com a tal brasileira. Desde que não atinja a minha conta bancária. Ou você esqueceu de que eu concordei com tudo e estou pagando direitinho o que você acha que nós devemos a ela. Você encontrou o Nelson aqui. Chegou a falar com ele. Mãe, para de passar essa lama na cara e me responde. Esta lama custa 400 euros o pote. E eu vou parar de falar porque a lama já está começando a secar. Se eu descobrir que você moveu uma palha para me separar da Diana, eu nunca mais vou te perdoar. Não precisa escritar, Zenilda. Eu estou ouvindo. Pode confiar em mim. Ele não descobriu nada. Não há nenhum indício, nenhuma prova. O Alexandre nunca vai descobrir que ele foi vítima de uma armação nossa. Tá bom, Zenilda. Tá bom. A armação foi minha. Tá. Tá bom. Mais tranquilo agora? Não, mas... Mas, Zenilda, eu estou cheio de serviço aqui. Ok. 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 Você manda, eu obedeço. Você manda, eu obedeço. E aí? Ai, ardido peito Quem irá entender o teu segredo Quem irá pousar em teu destino E aí? Tá lá em cima? É, tudo em cima, cara. Não disse que eu comprei a palavra? Falei que eu trazia o dinheiro hoje à noite, homem. Bom, eu faço os outros serviços se precisar. Documentos. Documentos falsos. Eu diria... Pirates. Documentos da maior qualidade. Eu garanto. Documentos falsos. Eu diria... Pirates. Documentos da maior qualidade. Eu garanto. Te peguei. Poxa, quem é? Descensa. E aí, Castro? Como é que tá? Como vai? Tá bom? Tudo bem. Senta aí. Castro, o que é que há? Você não imagina o que eu trouxe pra você. Diga logo. Aqui. Eu sabia que você tava querendo enquadrar o cara faz tempo. Tá aí. O sujeito não trabalha apenas com agiotagem. Ele falsifica documentos também. Artigo 297 do Código Penal. Dá de dois a seis anos de reclusão. Faz uma multa, é claro. Castro. Eu tenho interesse pessoal nisso. E acho que se a gente armar uma arapuca, a gente consegue um flagrante. De jovens. O sujeito não trabalha. Apenas partidas. Apenas partidas. O sujeito tem aします. Apenas partidas. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Perdões, Vossa Majestade, mas eu estava até agora trabalhando para Vossa Majestade Sem ganhar um único euro de hora extra Ainda tens a cara de pau de cobrar-me hora extra? De cobrar-me pagamento? Eu não pago hora extra para incompetentes que não dão conta do serviço durante o expediente Seu petulante, abusado, irritante Tudo bem, tudo bem, tudo bem, Zenilda Acalma-te Também não há motivo para tanto nervosismo Como não? Eu estou aqui louca, doida de aflição para saber se descobriste Quem foi que deu com a língua nos dentes? Como foi a tua conversa com o Alexandre? Bom, eu não descobri Mas eu vou descobrir E quanto ao teu filho Eu consegui convencê-lo de que estamos absolutamente inocentes nessa história Tenho certeza Ele entrou aqui muito direto Me interrompendo Zenilda, ele estava sondando-te Eu garanto que eu fui muito convincente Aliás Esse é um dos meus maiores talentos Eu sou muito persuasivo, não achas? Não Ah, que injustiça, Zenilda Que injustiça Sabes que há coisas que faço melhor que ninguém? Sei, não Não Esqueci-me Ando com a memória péssima É Então deixa-me avivar-te a memória Estás louco, pá? Mas eu pensei que és gostoso Anjo, vai drancar a porta De minuto Eu fiquei tão agradecida É por vocês terem me salvado Me livrado daquele salafrário Eu sabia que vocês dois eram muito corajosos Mas não é esse ponto Pois é Infelizmente, Pani Herminha Esforço foi à toa Xavier nos disse que Crime de ajustagem é muito difícil de provar Não basta a gravação Tem que ter recibo assinado Prova concreta Mas que absurdo O indivíduo invade uma casa só de mulheres Faz ameaças E não é criminoso O que que ele é, então? Bom Bem Mas valeu a intenção De quem foi a ideia? Idéia Idéia? Ora, a ideia Foi minha Claro que a ideia foi minha Quintino não tem do dano Pra fazer um plano usado desses, né? Quintino Coitadinho Na hora Aquele milfito varavente Mas depois deu uma onzinha, né? Traidor Verdade tem que ser dita À toa quem doer Meninos, não brinquem por isso Olha, eu tô tão agradecida Tô mais tão agradecida Que eu vim até aqui Pra... A gente combinar assim Daqueles nossos programinhas Ah! Tem uma obra no municipal Que parece sensacional Sensacional Quintino A Nerminha Detesta a ópera Mas tem uma comédia Naquele teatro do chão Da última vez Que ela levei a ópera Ela adorou E quando foi? Quando foi a última vez Que você levou ela Sozinho Na ópera? Ai, 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 ai Parem de brigar, tá? A gente pode muito bem Um dia ir à ópera E o outro Ao teatro No shopping Eu faço questão De saber Quando foi Que vocês foram junto A obra Sem me avisar Nós somos adultos Não temos que dar conta De nossos passos Não é, irminha? Mas em nosso acordo Pai, irminha Nós combinamos Nós também combinamos Não é, irminha? 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 O que é isso? Você caiu sozinho, de podres. Senta aqui, vai ter troco. Pode avisar as tuas clientes lá que vai ter troco. Não tem troco nenhum, não, rapaz. Lá, 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 vai recolher. Calma, que eu tô machucado, meu. Calma, 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 calma. Não tem troco nenhum, não tem troco nenhum. O doutor Luiz Felipe ligou. Passa esse telefonema pra cá agora. Ele já desligou, saiu pra uma reunião. Não acredito. Por que você não disse que eu tava aqui? Não deu tempo, senhora, desculpa. Eu vou embora. Eu vou embora antes que eu esgane os dois, porque vontade não me falta. Da próxima vez que eu telefonar pra cá, não ouse dizer que o Luiz Felipe está em reunião. Entendeu bem? Não, não tem senhora. Você, assim que o Luiz Felipe voltar, você me avis imediatamente. Se você me trair mais uma vez, Gaspar, eu corto as suas orelhinhas, tá? Meu Deus do céu, o que é que eu faço? O Luiz Felipe já disse que se ela aparecer, ele vai sumir. Ela diz que vai me deixar suado se ele não aparecer. Eu tô frito e mal pago. Componha o som daqui, vai. Antes que alguém te veja. Deixa eu descansar. Olha aqui. Infelizmente, eu vou ter que incomodar-se, Anilda. Precisa de liberar o dinheiro pro pagamento da brasileirinha. Ai, Deus. Tinha esquecido completamente disso. Quantas parcelas foram acertadas com a margarista? Cinco. Depois da manhã, vence a segunda. Precisa de liberar o dinheiro pra poder fazer o depósito a tempo. Eu posso falar com o gerente do banco. Não, 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 não. Não precisa nada disso. Eu não vou depositar dinheiro a algum. A brasileira oportunista já levou muito mais do que merecia. Mas Anilda, há um contrato. Ah, nesse contrato. De mim, essa moça não terá nem mais um doce. Que é aquela morra na miséria. Longe do meu filho, é claro. Mas se ela quiser... Ai, dela. Se tentar mais alguma coisa contra Anilda, paixão. Eu vou usar de todas as armas, as mais sórdidas, as coisas violentas. Até reduzir aquela criatura a pó. Ah, Diana. Oh, eu soube que você chegou, menina. Mas infelizmente, eu não pude ir na sua casa porque eu tô meio impedido de entrar lá. Uhum. Tô sabendo. Acho que a gente precisa ter uma conversinha sobre esse assunto. Uhum. Não comendo alguma mercaderia? Não, não comendo, não. Senhor Baldo, ó. Olha a garota. Bom dia. Bom dia. Diana Coelho. Quer dizer? Vou chamar a Diana. Espera aí. Diana Coelho é minha filha? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Pode sim. Eu vim buscar umas coisas aí. Ordem da Justiça. Pode entrar. Vamos lá, recolhendo. Começa pelas cadeiras, vai. Vai recolhendo. Ordem da Justiça. Por favor, senti tumulto. Da Justiça. Eu tenho uma ordem da Justiça. Vou recolher todo o material. Vou recolher todo o seu trabalho. Vamos levando. Vai levando. Vai levando. Você não crê tumulto, hein? Vai levando. Vai levando. Você crê. Por favor. Por favor, que é uma ordem da Justiça. Por gente, criança. Todo mundo. Não. Dá licença. Dá licença. Vamos lá, rápido. Vamos recolher. Vamos recolher. Vai recolhendo. Vamos levando. Leva. Vai levando. Vai levando. Vamos levando. Vai levando. Tu sabes que eu daria tudo para te ver feliz, Alexandre. És como um filho para mim. Gosto tanto de ti como da minha menina, que está longe daqui. Está longe, mas eu garanto. Ela pensa todo dia nessa mãezinha maravilhosa que ela deixou aqui em Portugal. Ah, não te desvias do assunto. Deixa a minha filha onde está, que ela está muito bem cuidada. E pensa em resolver a tua vida, menino. Ah, eu estou pensando. Eu estou quase te dando razão, Fátima. Estou com medo de ter feito uma besteira. De ter sido injusto com a Diana. E o que é que pretendes fazer quanto a isso? Para começar, eu vou voltar para o Brasil. De jeito nenhum! E aí Amém! Legenda por Sônia Ruberti